Seguindo com o nosso Fórmulas Marcos Dias, no programa Gotas de Saúde, hoje vamos falar desse kit aqui, Slim. É da linha Compostos, que são compostos por fitoterápicos e frequência de órgãos e sistemas que ajudam nas disfunções energéticas e vibracionais da pessoa. Então, o que é o kit Slim? O kit Slim vai dar um apoio vibracional, energético e emocional para aquela pessoa que quer perder peso. Então, aquela pessoa que ataca a geladeira e come, come, come e não sacia a sua fome, come para preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. Aquela pessoa que come por ansiedade, aquela pessoa que come por auto-punição, aquela pessoa que come porque não consegue resolver os seus problemas e tenta, então, resolver as coisas através da digestão, ou nesse caso, muitas vezes, indigestão. E muitas vezes a pessoa não tem nada disso, mas tem um desequilíbrio energético, um desequilíbrio vibracional, ou então até mesmo um desequilíbrio glandular que impede que ela perca peso e que faça com que o metabolismo dela seja lento e ela ganhe peso com facilidade. O kit Slim vai ajudar nessas funções energéticas e vibracionais e é composto por a frequência do hipotálamo, da hipófise e da tireoide, que é o chamado eixo hipotalâmico, que é o que controla o nosso metabolismo. Então, muitas vezes a pessoa não está com o metabolismo controlado e mesmo não comendo em excesso, parece que é como muitos dizem, eu engordo comendo água, tomando água. Então, equilibrar o eixo glandular é de suma importância para que a pessoa perca peso. Mas eu tomei cuidado na escolha dos fitoterápicos e nas suas essências vibracionais energéticas, como por exemplo, eu coloquei aqui o brinco de princesa. O que o brinco de princesa faz? Ele é o símbolo do Rio Grande, né? Parece muito estranho a gente falar isso, mas é o símbolo do Rio Grande. O gaúcho, às vezes, é representado como machão, mas a nossa flor símbolo é o brinco de princesa. Bom, o que o brinco de princesa faz? Ele traz autovalorização. Muitas pessoas comem justamente porque, com uma autopunição, ou seja, comem para punir-se de alguma coisa, ou porque se sentem inseguras com alguma coisa. É como se a gordura fosse uma capa protetora. Então, o brinco de princesa vai trazer autovalorização e vai ajudar a pessoa a perder peso. Eu coloquei o confrei, que dá força e vitalidade para a pessoa fazer as dietas, fechar a boca, que, em última instância, é o que realmente vai ajudar a pessoa a perder peso. Coloquei também a capuchinha, que traz amor próprio. Se nós não nos amamos, nós não conseguimos controlar o nosso peso. Então, é muito importante o amor próprio. Coloquei o girassol, que dá alento e esperança. Então, quando a pessoa começa a ver os resultados na balança, ela tem uma certa esperança. Mas logo vem os problemas, logo vem o estresse, a ansiedade, a pessoa volta a comer e, mais uma vez, ela volta a ganhar peso. Então, o girassol ajuda a desenvolver nessa questão da esperança. Eu coloquei o picão preto, que combate a auto-punição. Quantas pessoas comem para punir-se? Talvez você não se dê conta disso, mas você pode estar fazendo isso nesse momento, comendo como uma forma de auto-punição. Então, o picão preto, além disso, ele auxilia nas questões de cobrança excessiva, quando você estabelece paradigmas muito altos. E aqui nós estamos falando de situações de pessoas que não estão acima do peso. Por exemplo, quando a pessoa estabelece padrões muito excessivos de beleza, ela começa com uma cobrança excessiva que pode levá-la até a anorexia. E o Kitslim pode ajudar nesse sentido em equilibrar as emoções do paciente para que a pessoa veja a real situação e se ela precisa ou não perder peso. E por fim, eu coloquei o sabugueiro que ajuda na tomada de decisões. Então, quer dizer, tome a decisão de ser saudável, tome a decisão de perder peso. Isso são coisas imprescindíveis para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos uma vida mais rica, mais próspera e para que nós nos amemos mais. Certo? Então, hoje nós falamos do Kitslim, que tem o eixo hipotalâmico completo, hipotalâmico, hipófise e tireoide, mais o brinco de princesa, confrei, capuchinha, girassol, picão preto e o sabugueiro. Espero que vocês tenham gostado, né? De mais este Gotas de Saúde. E no nosso próximo programa do Gotas de Saúde, nós vamos falar ainda na linha composta do Vitares. Ok? Muito obrigado a todos e até o próximo Gotas de Saúde nas Fórmulas Marcos Dias.